Então, pessoal, hoje é domingão, véspera de feriado. Me surpreendeu, hoje vieram vários voluntários. Vieram uns 20 voluntários, eu agradeço de coração a todo mundo que veio aqui. Vocês não sabem como ajudaram, ajudaram na limpeza, que é uma coisa que eu sozinho não consigo fazer. Eu cuido só da alimentação e troco as águas deles todos os dias, isso já como o meu tempo de vida. Então, tá o pessoal aqui indo embora agora, agradecendo de coração. Aqui tá toda a minha galerinha. Ontem houve lá a feira de adoção lá no Campeste, consegui doar poucos cachorros, mas infelizmente recebi um pedido de ajuda e tive que pegar mais uma mãe com uma ninhada. E o pessoal que veio aqui hoje viu, a ninhada é linda, já tomaram remédio vermes, agora eu vou cuidar delas. Vou vacinar e vou levar para o próximo evento de adoção. Bom feriado para todo mundo, muito obrigado. E quem quiser ajudar tem um plano de recorrente de ração lá na bio do meu Instagram, que tem planos a partir de R$8. É uma coisa que vocês acham que é muito pouco, mas se cada um ajudar um pouquinho, vocês não imaginam como é que ajuda. Só esse mês agora eu gastei R$30 mil em clínicas veterinárias. Não com esses cachorros lindos meus aqui, que todos tomem cuidado e ninguém precisa de ajuda. Mas pedidos de ajuda que eu recebo, que se eu deixar, os cachorros morrem por aí. E o custo foi esse. Por favor, gente, faz uma doaçãozinha ali, só no plano recorrente de ração, que vai direto para o fornecedor lá de ração e eles convertem tudo no final do mês e me entregam a ração aqui. Obrigado, gente. Bom dia para todos.